Vamos supor que queremos determinar a média do número de anos de experiência que têm os elementos da equipa da Khan Academy. Em particular, vamos focar-nos na média aritmética. Então vamos supor que se perguntou a todos os elementos da equipa quantos anos tinham de experiência e para não complicar muito os nossos cálculos, vamos supor que isto se passou quando a Khan Academy era uma organização pequena, constituída apenas por 5 pessoas. Vamos, portanto, considerar que fomos questionar toda a população da Khan Academy e questionarmos todos os 5 elementos que trabalhavam na equipa e registarmos quantos anos de experiência tinha cada um. Então tínhamos uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade e entrado diretamente para a Khan Academy. Tinha um ano de experiência. Outra que também terminou o curso há pouco tempo e tinha 3 anos de experiência. Outro elemento já tinha 5 anos de experiência. O quarto elemento da equipa tinha 7 anos de experiência. e existia um último elemento já mais experiente que os restantes com 14 anos de experiência. Então estes são os dados de toda a nossa população. São os anos de experiência de cada elemento da equipa Khan Academy na altura em que esta era constituída apenas por 5 pessoas. Com base nestes dados, qual será a média de anos de experiência desta população? Bom, podemos calcular isso. Vamos identificar a média de anos de experiência com um miú, porque estamos a falar da população toda e não apenas de uma amostra. A média de anos de experiência vai ser igual ao somatório desde o nosso primeiro elemento do conjunto de dados, portanto o somatório dos dados do elemento 1, até ao elemento n, que neste caso é o elemento 5. Temos uma população de 5 pessoas. Então vamos pegar em todos os nossos dados e vamos somar o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor, tudo até ao quinto valor. Então isto vai ser igual a x1 mais x, e vamos dividir tudo pelo número de dados que temos, mais x2, mais x3, mais x4, mais x5. Tudo isto sobre 5. Isto aqui é uma forma muito elegante de dizer que vamos somar todos estes dados, vamos somar todos estes dados, e depois dividir pelo número de dados que temos. Então vamos fazer isso. Vamos pegar na calculadora e vamos adicionar todos os anos de experiência. 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 14. Temos 5 valores no nosso conjunto de dados, portanto vamos dividir por 5, o que dá 6. Então a média de anos de experiência da população, de todos os elementos da equipa, é 6. 6 anos de experiência. Bom, e agora quero colocar-vos outro desafio. Vamos tentar obter alguma informação sobre a dispersão dos dados em relação à média. Vamos tentar arranjar um parâmetro que represente, de alguma forma, o quanto estes dados, em média, estão a variar em torno deste número, desta média que calculamos. E vamos chamar a este parâmetro de variância. Então vamos ter a variância da população. Variância, variância da população. População. Vamos representar a variância da população com a letra grega sigma, um sigma minúsculo ao quadrado. Este é um sigma maiúsculo, e este aqui é um sigma minúsculo ao quadrado. Então o que vamos calcular? Bom, vamos pegar na distância de cada um destes valores à média, isto é, a diferença entre cada um destes valores e a média que calculamos, e vamos elevar essa diferença ao quadrado, para obtermos sempre um valor não negativo. E depois vamos dividir a soma de todos estes quadrados das diferenças pelo número de dados que temos. Vamos, portanto, determinar a média dos quadrados das diferenças. Dito assim, isto pode parecer complicado, mas vamos calcular isto juntos. Começamos por pegar no primeiro valor que temos. Pegamos no 1 e vamos subtrair-lhe a média. Subtraímos 6. Esta diferença é um número negativo. Mas ao elevá-lo ao quadrado, vamos obter um valor positivo. Portanto, isto vai ser o quadrado da diferença entre 1 e a média dos anos de experiência. E depois a isto vamos adicionar o quadrado da diferença entre 3 e a média. 3 menos 6 ao quadrado. E agora a isto vamos adicionar o quadrado da diferença entre 5 e a média. 5 menos 6. Reparem que uma vez que estamos a elevar esta diferença ao quadrado, não importa se fazemos 5 menos 6 ou 6 menos 5. Quando elevamos a diferença ao quadrado, vamos obter o mesmo resultado. E depois, a isto vamos adicionar o quadrado da diferença entre 7 e a média. 7 menos 6 ao quadrado. Este 6 é a média e estamos a subtraí-la a cada um dos valores dos dados. E depois, finalmente, o quadrado da diferença entre 14 e a média. 14 menos 6 ao quadrado. Como o que queremos fazer é encontrar a média destas distâncias ao quadrado, como temos os quadrados das diferenças entre 5 dados e a média dos dados, vamos dividir tudo por 5. Então, o que obtemos quando fazemos este cálculo? Bom, vamos ver. Isto vai ser igual a 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 ao quadrado é 25. 25, 25. 3 menos 6 é menos 3. Se levar isto ao quadrado, ficamos com 9. 5 menos 6 é menos 1. Se levarmos isto ao quadrado, obtemos 1. 7 menos 6 é 1. 1 ao quadrado é 1. E 14 menos 6 é 8. Se levarmos isto ao quadrado, fica 64. 64. E depois, vamos dividir por 5. Vamos dividir tudo isto por 5. Vamos, então, calcular. 25 mais 9, mais 1, mais 1, mais 64. Tudo isto a dividir por 5. Isto dá 20. Então, a média dos quadrados das diferenças entre os vários anos de experiência e a média da população é igual a 20. E vocês podem dizer, espera aí, nenhum destes valores está a uma distância de 20 da média. Mas, lembrem-se, calculamos o quadrado da distância destes valores à média da nossa população. E levamos ao quadrado cada uma destas distâncias porque queríamos tornar isto não negativo. E vamos ver mais tarde que também há outras propriedades interessantes sobre isto. Agora, antes de terminar este vídeo, como podemos representar o que estivemos a calcular por uma expressão deste tipo? Já vimos que sabemos como representar a média de uma população e a média de uma amostra por uma expressão como esta. E espero que já não achem que isto é assustador. Mas será que podemos fazer algo deste tipo para a variância? Como podemos representar o que calculámos aqui? Bom, vamos pensar nisso juntos. Estamos a dizer que a variância da população... Bem, fizemos uma soma. Portanto, vamos também ter um somatório que vai pegar em cada um dos dados... Vamos do primeiro até ao dado n, em que n é o número total de elementos da nossa população. Esta é a variância de toda a população. E o que é que somamos? Bem, fomos buscar cada um dos dados, cada um dos valores, que no exemplo eram os anos de experiência, e fomos subtrair-lhes a média da população. Fomos subtrair este valor. Fomos subtrair o 6. Depois elevamos essa diferença ao quadrado. E o que escrevemos até agora corresponde ao numerador. Representamos a soma de cada uma destas diferenças entre cada um dos dados e a média da população elevadas ao quadrado. Se quisermos representar todo o cálculo que fizemos para obter a variância, temos ainda de dividir este somatório pelo número de dados que temos. Dividimos por n. Se olharem só assim para esta expressão, sem conhecerem o cálculo que estivemos a fazer, isto pode parecer bastante assustador, até intimidante. Mas tudo o que isto diz é, primeiro, calculem a média da população. Média da população. Depois peguem cada um dos dados da população e subtraiam-lhe a média da população. Elevem cada uma destas diferenças ao quadrado e adicionem todos os resultados obtidos. Por último, dividam tudo pelo número de dados que têm. E vão obter a variância da população. E vou fazer a variância da população. Agora, vamos coler a variância da população. Obrigado.